E aí, povo amado, vamos nos colocar de pé. Vamos ler uma palavra que está lá em Mateus 11, 28. Amém? Amém. Vem de a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, que eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendem comigo porque são bonosos e tenham coração humilde. E vocês encontrarão o descanso. Amém? Amém. Bom, quem entrou nesta noite pela primeira vez, que o Senhor venha nos darmos descanso para nosso fardo que está pesado. E que o Senhor venha nos abençoar esta noite que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Amém? Amém. Então tá, vamos orar a Deus e entregar esse culto a Ele. Soberano Deus e Eterno Pai. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma vez, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Quero, Senhor, que o Senhor derrame de função sem medida sobre o Teu povo, Senhor, que está aqui na Tua casa, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e nos renovar cada dia, Pai. Eu que eu te peço, Senhor, que cada um, Senhor, que está com o seu fardo pesado, Senhor. Que o Senhor venha com Sua mão poderosa, Senhor, nos aliviar. Que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um salve palmas para a Tua casa. Vamos louvar o Senhor com alegria? Amém. Igual a Jesus, não há. Pai. Igual a Ti, Jesus, outro não há. Cheio de glória, poderão reivado, não vai ter fim. Por Teu olhar de fogo, tens pra reinar. Ele vem, Jesus, o rei, em majestade, para sempre reinará. Vem, vem, Jesus, o rei, em majestade, para sempre reinará. Igual a Jesus. Vem, Jesus, o rei, em majestade, para sempre reinará. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Cheio de glória, poderão reivado, não vai ter fim. Solante de novo. Você pode olhar de fogo, tens pra reinar. E a vitória. Só a vitória, Senhor, sumir, Tua glória se espalhará. Vem, vem, majestade, para sempre reinará. Vem, majestade, para sempre reinará. Para sempre reinará Jesus reinará Jesus reinará Jesus reinará Ele reinará Ele reinará Aqui na igreja Ele reinará Sua casa Ele reinará Seu trabalho Ele reinará Sua vida Ele reinará Seu casamento Ele reinará Oh, oh, oh Ele vem Ele vem Jesus rei Jesus rei Em majestade Para sempre reinará Amor do Senhor Amor do Senhor